A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas câmeras tem por aqui? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, 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 ah. Cadê você? Nick! Abby! Fala de novo! Eu tô aqui! Tô indo! Nick! Oi! Ei! Ahm... Oi! Você... Você fugiu. O jogo ficou um pouco intenso pra mim. Eu? É, pois é, eu te entendo. Então, aquilo que rolou lá... Caramba! A Emma queria mesmo fazer ciúmes no Jacob, né? Você acha? É, deve ser. Não teria outro motivo pra ela me beijar, né? Pode ser. Eu só fui na onda. É, mas é um jogo, né? É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não faz muito tempo Foi perto daqui? Não faz muito tempo Oh, eu acho que Shackett é o Sr. H. Chris Hackett Mas quem é Shackett? Não faz muito tempo Não faz muito tempo Parece que não guardaram os remos Molhado Não faz muito tempo Não faz muito tempo Não faz muito tempo Ah, que droga Nada de toalhas Nada? Toalhas Cusão Mas que merda Vem logo pra cá, Jacob E esses números? Não faz muito tempo Podem acreditar que tá tudo bem Não faz muito tempo Não faz muito tempo Tá tudo bem Não faz muito tempo Quer ouvir? E aí Vamos lá. Vamos lá. Uau, você realmente sabe falar com garotas, né? Olha, não dá pra fingir que não aconteceu. Ai, eu posso, porque... Olha, socorro, socorro! Eu tô me afogando e... Preciso de um homem forte e nem um pouco inseguro pra me salvar. Tá legal. O que foi? Uma donzela em perigo? Não se preocupe, o furacão Jake chegou! Bomba! Ai, frio, frio. Ai, frio. Furacão Jake. It's not the promised land, but I'm sure this room is down. Oh, ok, ok. Agora você vai ver, tá? Eita, para! Ai, para! G, sei... Chato! Eita, para! Eita, para! Babaca! Babaca! Não quero que acabe. E a má fica aqui o verão todo, mas acho que a nossa pele ia ficar enrugada. Não, você é mentira. Quero dizer nós. Jacob, a gente teve um verão ótimo. Não tem que acabar no verão. Não tem que acabar no verão. Tá, tá legal. Olha, se liga. E se eu conseguir, dá uma cambalhota bem aqui. Você vai deixar eu te visitar? Ah, que tal? Tá indo aonde? Qual é? Ah, que tal? Ah, merda. O braço do rotor. Porra, porra, só pode ser brincadeira. Emma! Jacob, tô aqui! Você ouviu isso? O quê? Ah, foi tipo um grito. Tava aparecendo a Abby, mas não era um grito muito bom, não. Não tô ouvindo. Olha, fica aí, que eu vou rapidinho ver o que é. O quê? Sério? O que é isso? Aquela foi uma ótima perturbação da ordem que ele tira o meu chapéu Ou foi só o empurrão que a Abby precisava Que mente maligna Quem vocês acham que vai dar o primeiro passo? Nick ou Abby? Uh, boa pergunta Nenhum dos dois Sei lá, o Nick é selvagem Se selvagem significa um bebê cervo bem comportado Não deixe aquela cara de bom moço te mandar a barriga dele é um tanquinho de lavar roupa Ah, você também percebeu Então, o que a gente faz agora? Continua o jogo? Sério? Só nós três? Tá, Dylan, verdade ou... Parece a Abby Ai meu Deus Bora ajudar Pera, de onde veio isso? Por aqui Vamos Abby Socorro Por favor Nick Ajudem ele Cadê o Nick? Vai, acha o Nick Vai Tá bom Deixa comigo A espingarda tem muita dispersão Cuidado Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Tá bom Tchau, tchau. 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 Merda, merda, merda. Para, para! Tchau. 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 Tem uma garota pelada esperando você ali, Jacob. O que você faz? Ok. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, sério. Ah, filho da puta. Ah, pronto. O que você está fazendo? Quieto. É melhor fechar os olhos. O que você está fazendo? Parece que eu pisquei e você já voltou para me ver. Ah, então, o que temos? É a estrela? Estrelas, estrelas no céu, no torno, guias de luz, esperança, propósito ou um lembrete de nossa insignificância, mero do desespero. Confie na luz da estrela, com ela vem a clareza e às vezes provas, não é? Lembre-se, sempre há mais do que conseguimos ver. Quer que eu te mostre? Pode voltar, então. De volta à Hackett's Quarry. Ah, para Hackett's Quarry de novo. Ah, você vai se divertir.